Começando mais uma live! Vamos que vamos família! Salve família do tio! Duas pessoas assistindo já mano! Tamo começando aí a live das 10 horas! Vamos família! Pega o ID! Salve Lincoln e Salve Jana Ilson! Salve pra tus grande garoto! Deixa o seu like aí mano! Beleza? A live tá começando agora! Vamos que vamos família! Pega o ID e já envia seu desafio! Que agora estamos loucos! Vamos família! Chama fio! Vamos que vamos! A palavra mágica do canal é Chama fio! Aprendam! Salve pra Jennifer! Seja muito bem vindo aqui no canal! Já se inscreve, ativa o sininho E já deixa seu like! Beleza? Pega o ID! Vocês ainda que não estão no grupo do WhatsApp aí mano! Tá ainda no link da descrição da live! Beleza? Vou lá mandar também! Ok José! Manda seu desafio mano! Agora eu tô vendo que você tá aqui! Não coisa aqui! Você é mandar! Beleza? Vamos família! Vamos que vamos! Compartilha a live! Chama geral! 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 Todo mundo! Amigo! Amigas! Amigo! Principalmente né mano! Vamos lá! Você é pica! Ah! Valeu cara! O resto é buraco! Ah! Vamos família! Manda seu desafio! Beleza cara! E vamos que vamos! Chama fio! Ai! Quero ver muito like! Muito like aí na live! Muito like! Muito like! Beleza? Vamo! Família! o envio seu desafio aí que o tio vai tá te ajudando envia-se o desafio que o tio vai tá te ajudando vai vai ao resto é buraco é o resto é buraco nem com chama fio como que vamos família salve família do tio tranquilo com vocês mano comigo tá tudo ótimo família vamos aí já deixa o seu like você ainda que não é inscrito se inscreve no canal ativo sim e quando você ainda que não tá no grupo do whatsapp pega aí o link tá o link tá na descrição da live entra aí pega o id que tá no título da live manda seu desafio que eu vou tá te ajudando aqui beleza quando você aparecer aqui na telinha eu vou tá te ajudando beleza família e vamos que vamos família o link manda seu desafio aí gente olha ela aí deixa eu adicionar ela aqui né mano deixa eu adicionar eu adicionar ela aqui né mano a jenifer a corte naruto mano a rafaela ou para tem meninas as minhas estão aparecendo oitê de lá beleza são marcos do alá é para mim que eu inscrito valeu mano tamo junto garoto mgl miguel escreve tamo junto garoto vamo que vamo família beleza meninas continuem mandando seu desafio que eu vou tá adicionando vocês meninas entra no grupo do whatsapp lá precisamos de meninas garotas precisamos de garotas lá no grupo do whatsapp beleza entra lá no grupo e vamo que vamo família manda seu desafio quanto mais sem ver seu desafio mais chance você tem de aparecer aqui na telinha beleza beleza vamo que vamo e aperta seu dedo no like beleza salve pro orlando oitubal salve garoto seja muito bem vindo aqui no canal beleza fera muito bem vindo se inscreve no canal ativa o sininho e já deixa seu like fera vamo que vamo chama fio janaíl só o tal do janaíl só e gente aí garoto se apareceu na telinha aí tá te ajudando beleza a palavrinha mágica mágica aqui do canal agora chama fio decorem aí galera que cada vez que eu vou tá perguntando aí a palavra mágica aí vocês tem que tá dizendo aí beleza e aí isso é recalque mano você recalque na medida você recalque e vamos lá família vamos que vamo manda esse desafio você vai tá aqui no canal beleza Compartilha a live e vamos que vamos Vamos que vamos, manda seu desafio e vamos nessa maluco Vamos pra família, 6 pessoas assistindo, vamos subir isso aí Vamos subir, compartilha a live e vamos que vamos É melhor mandar uma vez ou toda hora? Mano, manda toda vez, toda vez que você vai ter mais chance de estar aparecendo aqui na sua linha, beleza? Manda toda hora e vamos que vamos, ok? D, o ID aí galera, você ainda que não sabe É o 258 215 009 4 258 215 009 4, beleza? Manda seu desafio que com certeza você vai estar aqui aparecendo aqui na tua linha, beleza fera? Vamos que vamos Aê Jennifer, aparece aí de novo aí, beleza? Chama, fio, vamos que vamos família Oito pessoas assistindo aí agora compartilha a live e já deixa seu like, beleza? Ih, travou aqui mano, será que travou? Internet que ali tá tudo ok Vamos ver aí família Aê os caras da Arábia aí chegou Olha esse cara aí gente, tá famosa ela hein Pegou a doação aqui, botou até o emoji de feliz Marcos Cruz, botou carinha de sono né mano, tá com sono garoto Vamos que vamos, já deixa seu like se você tá com sono antes de você dormir, você já deixa seu like E vamos que vamos Vamos chama, fio É mano, travou o outro, o outro, o outro travou mano Será que isso é verdade mano? Não desanima não agora Manda seu desafio e vamos que vamos, beleza? Vamos que vamos, mano Tipo o cara tem 5M de fichas Compensa Comprar o taco milionário Mano Acho que a melhor coisa que você fazia Salve Lucas Mano Ó, vamos ver ali a pergunta dele de novo Mano Tipo o cara tem 5M de fichas Compensa comprar o taco milionário O taco milionário mano Pra você tá recarregando ele é 100k de fichas, beleza? Eu acho sim que é recomendável sim Que é um taco excelente, beleza cara? Vou pegar um bem de ficha sua agora Pode tentar a sorte mano Manda aí seu desafio aí que você pode estar ganhando sim, beleza? Manda seu desafio Quando você aparecer aqui na telinha Com certeza eu vou tá te ajudando, beleza galera? E vamos que vamos família A palavra, a palavrinha mágica aí galera Qual é, qual é a palavrinha mágica aí Você que tá no início da live Qual é a palavrinha mágica Diga aí Lucas, eu tenho 5M Mano Compre o milionário mano Compre o milionário O multimilionário aqui também é bom mano Eu tenho esses tacos aqui ó Eu tenho um jade que eu tô usando Eu tenho um multimilionário aqui ó 350k pra recarregar ele Tá até descarregado, coitado Olha O milionário Que é 100k O milionário também é bom Tá vendo? Só que tem um porém Aqui O multimilionário tem uma força maior Do que o milionário E Deixa eu ver Na mira também É dois pontos a mais Não? Deixa eu ver mano Não, é um ponto a mais Um ponto a mais Que O milionário tem um ponto a menos O giro É um ponto a mais também O tempo que são É um ponto a mais também Um multimilionário Todo mundo Um multimilionário É um ponto a mais Em tudo Beleza? Mas desanima não Compre o milionário Mano Que você Acostumou com o táxi E vai tá Jogando Acostumando com o giro Mas não compensa não Porque Com ele você pode jogar Em mesa mais alta E ganhar Tacos Vou em caixa Minha opinião Também O milionário É José Rico Mano O milionário Mano Compensa sim Compensa José Duarte Mano Manda esse desafio Que tá citando aqui Beleza? Até agora não chegou O desafio Opa galera Será que tá lá Na Na configuração Mano Só de amigo Será que eu deixei isso Lá mano Chegou Não Tá tudo Tá tudo certinho Manda esse desafio Vai Tá chegando aqui Na telinha Beleza? Vamos Aqui vamos João Compra seu taco Cara E vai que vai Boa sorte aí Que É muito Recompensável Se você conseguir o taco Jade Aí mano O taco Jade É bom Beleza? A mira dele É bem da hora Deixa eu ver aqui Tem um a menos Também É igual O milionário Mano Não É igual O multimilionário A mira A força Que é um pouco baixo Mas o taco é bom Beleza? Foda Vamos Vamos Que vamos Compartilha Acho Que Bugou Só pode Mano Minha ID Posso mandar ID Lucas Pega o ID Da live E manda seu desafio Beleza? Manda seu desafio E vamos Que vamos Mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não galera Não bugou não Não bugou Envia seu desafio Com certeza Você vai estar chegando aqui Beleza? Família Vamos Que vamos Envia seu desafio Que você vai estar Aparecendo aqui Na telinha Vamos Que vamos E vamos Que vamos Obrigado cara Seja muito bem vindo Aqui na família Do tio Beleza mano Já deixa seu like Ativa o sininho Também para receber As notificações Lucas E entra lá No grupo do whatsapp Segue lá No instagram Se você quiser Ficha Só é pedindo Direct Lá no instagram Porque se vir No meu privado Lá no whatsapp É um bloqueio Certo Beleza? Vai lá no instagram É o Jairlisboa E Seja Seja Segue lá Qualquer coisa Que você pedir Lá Seja você pedir Beleza mano E vamos E vamos Que vamos Cadê galera Chama eu Aí Mano É mano Eu acho que o meu jogo Bugou mesmo Deixa eu Tentar aqui de novo Mano Mano Eu tirei O 8 Que bobo Vem Vamos ver Se voltou Vamos ver Se vai desvulgar Agora Galera Vamos ver Vamos ver Mano Quem vai pra live Do Sérgio Aí mano Vou tentar fazer Parceria com ele Mano Lá no Mandei uma mensagem Agora no No whatsapp De lá Vou tentar fazer Aquele cara Que também faz doação Vou tentar fazer Parceria com ele Beleza? Torce aí galera Pra dar certo Beleza mano Vamos Que vamos Aê galera Tá chegando o desafio Manda seu desafio E vamos Que vamos Família Olha a família Como tá rodando Mano Olha isso Como tá rodando Mano Vamos que vamos Manda seu desafio E vamos Que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não desiste não Manda seu desafio Que com certeza Você vai tá Aparecendo aqui É o Roda roda Jequiti Parece com Roda roda Jequiti Que gira demais Esse negócio A roleta Gira demais mesmo 10 pessoas Tô assistindo agora 10 10 Suelani Bem vindo aqui No canal Ativa o sininho Se inscreve no canal Ativa o sininho E já deixa o like Na live Beleza? Mano Minha DD Aí velho Eu já desafiei Deixa eu ler aqui G strike Mano Minha DD aí velho Já desafiei várias vezes E não vai Lucas Gustavo Conta dois Mano Lucas Gustavo Conta dois Conta dois como assim Você é o Lucas Leca? Você é o Lucas Leca? Comenta aí Interage aí no chat 12 pessoas assistindo agora Você que tá chegando agora Seja muito bem vindo aqui no canal Já se inscreve Ativa o sininho E já deixa seu like Beleza mano Vamo que vamo família Mano Minha DD De strike mano Não 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 desiste mano Manda seu desafio Que com certeza você vai estar Aparecendo aqui no telinha Beleza mano E vamo que vamo família Aparece um shot Tá jogando né? Aparece um shot Que vamo da galera Se inscreve no seu canal O vídeo Tá ali só Felipe Muito bem vindo no meu canal Não vai mano Só fica enrodando Mano É como eu falei com você Limpa os dados Do seu oito ball pool aí Limpa os dados E manda o desafio Que quando você vai estar chegando aqui Beleza? Limpa os seus dados aí Você que só tá rodando Girando Limpa os dados E ria Ser desafio Que vai estar chegando aqui Beleza? Vamo que vamo família Treze pessoas assistindo aqui agora Sejam muito bem vindo A você ainda que não é Nunca inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho E entre no grupo do WhatsApp Tá aí o link aí Na descrição da live Beleza família? Vamo que vamo Você é meu tio? Claro meu sobrinho Você aceitando? Tá tudo tranquilo Vamo que vamo família O próximo que vem agora Vou tá Dando a jogadinha com ele Beleza? E vamo que vamo Salve pro Paulo Santos Salve garoto Muito bem vindo aqui no canal Cara Seja muito bem vindo Ativa o sininho Se inscreve Ativa o sininho E já deixa seu like Beleza? Entre no grupo aí Do WhatsApp aí mano E vamo que vamo Família Beleza? Lá no grupo do WhatsApp Vou tá passando o meu Instagram Lá pra vocês E vamo que vamo Aê a palavrinha mágica Aê Chama fio aí galera Se inscreve no canal aí Do Maurício Gamesplay Se inscreve aí Passa lá no canal dele Já deixa seu like lá Bota hashtag Vim pelo canal do YouTube Pra ele tá sabendo Beleza fera? Comenta lá Qualquer vídeo dele lá Você que é inscrito Fiel aqui no canal Vai lá agora No canal dele Escreve lá Hashtag Vim pelo canal do YouTube E vamo que vamo Família Ó o Marcos aí velho Vamo família Salve pro Lincoln Salve família Lucas Gustavo Pode pedir quantas vezes quiser Claro meu filho Se é você enviar seu desafio Tá aparecendo aqui na telinha Eu vou tá te ajudando Beleza mano Vamo galera Vamo que vamo Família Mano Pega o ID aí Que tá no título Pegou o ID Mano Copiou no papel Pegou a caneta do papel Copiou Mano Envia seu desafio E vamo que vamo Salve pro Marcos Salve garoto Seja muito bem vindo aqui no canal Velho Vamo que vamo família Manda seu desafio Quanto mais você mandar mano Mais chance você De aparecer aqui na tela Beleza? Você que tá chegando agora Aqui no canal Já se inscreve Ativa o sininho E já deixa seu like Beleza família? Chama Phil A palavra mágica aqui do canal Chama Phil Tá ligado galera? Vou perguntar A palavra mágica aqui do canal Vocês vão comentar aí Beleza? Qual é a palavra mágica Pessoal? Comenta aí Qual é a palavra mágica Aqui do canal Você aí Que tá aqui nos acompanhando Agora Comenta aí mano Beleza? Vamo que vamo família Compartilha a live Aí nosso parceiro aqui Fiel aqui do Do canal Mano Alisson Youtube Aí mano Que entra lá no grupo Lá mano Vou tá passando O link do canal Beleza? Marcos Paulo Valeu meu irmão Tamo junto Tamo junto fera Seja muito bem vindo Aqui no canal Não esquece de se inscrever Aqui no canal Beleza? E Ativa o sininho E já deixa seu like Chama Phil Galera Passe lá no canal Do Maurício Gamesplay Galera E já Se inscreve lá Deixa o like no vídeo dele E comenta lá no grupo Lá Que vai ter um sorteio Lá no canal dele Beleza? Vai ter um sorteio lá De 10M Uma conta lá Que vai ser feita por mim Se liga galera Bota lá Hashtag Vim pelo canal Do Tio Youtube Beleza galera? Vai lá Correndo E já Já Deixa lá Como se fosse Sua inscrição Beleza? Vai lá Se você quer ganhar Uma conta com 10M Vai lá no canal Do Maurício Gamesplay E Boa sorte Beleza? Vamos família Compartilha Live de 17 pessoas Assistindo agora Compartilha E vamos Que vamos família Manda seu desafio Pega o ID aí O link do grupo Do WhatsApp Vai apertar na descrição Da live Beleza? Entra lá E seja muito bem-vinda Muito bem-vindos Que o canal No grupo lá Do WhatsApp Do canal Beleza fera? Entra lá E seja muito bem-vindo Isso aí Isso aí Com chama Palavrinha mágica Aí do canal Galera Vou fazer um sorteio Um dia desses aí A primeira vez É só comentar Chama Vai ganhar O que? 5M Na clave de transferência Pelo Android Já vai ganhar Já vai ganhar 2M Na hora Então Fica atento Fala pra todo mundo Todos os seus amigos E vamos que vamos Família Boa sorte a todos E vamos Chama Salve Família do tio Tudo bem com vocês Tá tudo tranquilo Você ainda que não é inscrito No canal Se inscreve E ativa o sininho E vamos Que vamos Já deixa seu like E vamos nessa família 12 pessoas Assistindo agora Tá baixando Esse negócio aí Vamos subir Vamos subir Lucas Se gostava Compartilha aí No meu WhatsApp Muito obrigado Por você que tá compartilhando A live Compartilha aí Pra todo mundo Amigo Amiga Amorada Namorado Chama todo mundo Meu irmão Chama todo mundo Principalmente as meninas Que as meninas Têm sumido aqui do canal Beleza Vamos família Compartilha a live E vamos que vamos Beleza mano Vamos lá Pega aí O ID Me manda seu desafio Que quando você aparecer Aqui na telinha Eu vou tá apertando E jogar agora Beleza mano Vamos que vamos José Duarte Você aceita Mas não vai Mano Não perca a esperança Não mano Vamos que vamos E no Facebook Também Mano Muito obrigado Você que tá ajudando aí E vamos que vamos TFS Sempre consigo Fica só rodando Merda Mano Fez o que eu Mandei Você fazer aí Mano Apaga os dados Do 8Ballpool E tenta de novo As vezes As vezes Acontece esse bug Família Qual é a palavrinha mágica Qual é a palavrinha mágica Aqui do canal Diga aí Comenta aí A palavrinha mágica Aqui do canal Qual é Vamos família Tamo de volta Tá Tá certo Passe lá no meu canal E vamos fazer Desenvolvimento Que vocês mandarem Em Berlim Edson Legende Chama Fio Isso TFS A palavra Chave Chama Fio Isso aí Família Vamos que vamos Por favor Fichas Bro Parralar Em Chana Aí Edson Mano Aí pode ficar Tranquilo Mano Entra lá no grupo Do WhatsApp Lá Mano Podem estar Conversando Que eu posso Tá Te ajudando Lá Com seus inscritos Beleza Fairá E eu também Tô novo Aí Agora nesse rumo Aqui do Itaubal Pool Mas vamos que lá Um ajudando o outro Sobe o sucesso Rapidinho Beleza Vamos que vamos Família Compartilha a live Já deixa Seu like Pra live Ser recomendada Se inscreve no canal Ativa o sininho E vamos Que vamos Chama Fio Meu ID 113 178 965 4 965 4 Calma Calma aí Vou pegar o ID Aqui Calma aí Galera Vamos ver aqui Salve Irlan Salve Irlan Muito bem Vindo aqui No canal Mano Seja muito Bem-vinda Se inscreve Ativa o sininho 113 E já deixa Seu like Beleza 113 Cadê 113 278 278 9654 Vem Vem Narcissim 4 Mano Desafiei Mano Vem aí Se foi Olha lá Matriz adicionada Os meus amigos José Eduard Não mano Eu não fico Recusando não Manda de novo Que as vezes Eu apertei Sem querer Foi mal Vamos Chama Filho Vamos família 18 pessoas Assistindo aqui Agora o canal Vamos galera Manda seu desafio E vamos Que vamos Família Vamos que vamos Compartilha Live Compartilha Chama Todo mundo Os amigos As amigas As amigas Principalmente Certo E vamos Que vamos Família Entra aí no grupo Do whatsapp O link Do grupo Do whatsapp Tá aí na descrição Da live Entre lá E seja Bem vindo A família Do tio Tube Família Chama Filho Vamos Que vamos Família Abdelale Vitor Pode ficar Tranquilo Que sua ficha Vai chegar Beleza Fera Pode ficar Tranquilo Que sua ficha Vai chegar Mano É você Que falou Que não tinha O instagram Certo Mas foi você Que falou Que não tinha O instagram Responde Tem uma pessoa Que disse Que não tinha O instagram É mano Tira os deslikes Deslikes Que colocou Que isso Você não quer ajudar Você não quer doação Não mano Se tiver muito deslikes Eu vou parar De fazer doação Aí Sim Eu mesmo Pronto Cara Segura aí Que eu vou Estar te ajudando Galera Victor Play Mano Vou fixar lá Você ir lá Na mensagem Deixei o link Compartilha lá E me ajudem Por favor 255 13 757 13 757 Lucas Gustavo Vamos estar te ajudando Aqui Lucas Gustavo Deixa eu ver Matheus Primeira Opa Lucas Eu acho que você Que é o Matheus Deixa eu ver Aqui Matheus 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 Vamos galera Manda seu desafio E vamos que vamos Família Manda seu desafio Seja mais bem Família Ae Em Sidney Qualquer mesa Pra você chamar Galera Eu tô ajudando Beleza mano Não fica aí Com vergonha não Chame qualquer mesa Se você tá muito pobre Mano Eu tô aqui pra te ajudar Beleza família Vamos que vamos Compartilha a live Já deixa seu like Você ainda que não é inscrito No meu canal Se inscreve E ativa o sininho Ativa o sininho E vamos que vamos Mano Não para de assistir Não Não para de assistir 10 pessoas assistindo agora Passa no meu canal Tio Lincoln Game Pode deixar garoto Terminando a live aqui Cara Vou tá passando lá No seu canal Beleza Entra aí no grupo Do whatsapp Lá mano Que Eu vou tá te ajudando Beleza Galera Entra aí no grupo Aí do Opa Passe lá no canal Do Do Lincoln Game BR Mano Passe lá Se você tá gostando Do canal Lá mano Já se inscreve Já deixa o like Comenta Vim pelo canal Do tio Tube Beleza Hashtag Vim pelo canal Do tio Tube E não se esquece Também de passar Do canal Do Maurício Gamesplay Beleza Mano Como eu pedi Muito a vocês Certo E vamos que vamos Valendo Família Me dê 121 139 Like E mais um Muito obrigado Pelo E vamos que vamos Família Se você não vai assistir Não vai compartilhar E vamos nessa Maluco Vamos que vamos Chama Fio Vai ter doação Até que horas Até a meia noite Família Até meia noite Vai ter doação Beleza Murilo Andrade Até meia noite Até meia noite Tio Me chama Aí Não consigo Te achar Calma Eu vou te chamar Agora Vou te chamar Agora Calma Murilo Me chamou Ah Não fui nessa Vídeo Então Vou te chamar Agora 215 215 7899 7899 369 Aê mano Envia o desafio Bá Victor Envia o desafio Mano Só eu tô aceitar Agora Beleza Só eu tô aceitar E vamos Que vamos Família Manda esse desafio E vamos Nessa Maluco Meu ID Talisson Meu ID Talisson Falso Calma aí Calma aí Calma aí Que eu vou pegar O ID aí Da galera Toda Agora Vou pegar O ID Da galera Toda E vou enviar O desafio Você que Deu aceitar É uma pena Beleza Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí 255 137 Lucas Se você é o Mateus Mano Adicionei o Mateus Aqui Botei o seu ID Aí mano De um jogador Com o Mateus Mano Então eu acho Que eu coloquei Alguma coisa errada 265 137 Calma aí Que eu vou lá agora Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma adicionar Aqui galera Muito boa Puta bocada Calma galera Vamos que vamos Família 255 255 255 255 Epa 255 235 137 137 5 5 7 16 Aí Lucas Olha tu aí Grande garoto Já chamei O Matheus Silva Calma garoto Manda seu desafio Você que tá chegando aqui agora no canal, já se inscreve E vamo que vamo Família, não para de assistir não Compartilha live, compartilha E vamo que vamo, já deixa seu like Família, e vamo que vamo Vamo nessa maluco Qual é a palavrinha Mágica, família Qual é a palavrinha mágica do canal Comenta aí no chat aí, mano Comenta aí a palavrinha mágica, beleza Comenta aí pra galera toda ficar sabendo Beleza, mano, e vamo que vamo Família Peça um salve Aí, família Mano, comente aí, mano Fica comentando aí E é isso, velho, comenta Pra tá, mano Chama, fio Isso aí, Vitor Palavrinha mágica do canal Chama, fio, galera Você que não soube ainda, fica sabendo aí Agora, beleza, família E vamo que vamo Mateus, chama aí, mano Por favor Mateus Silva Salve pra tu, garoto Vamo botar te chamando aí agora, beleza 194, 519, 519, 519 e 459 Vamos botar aí, menina Aí, você agora Vamo aqui Vamos aqui 144 194, 194, 194, 519, 510, 519, 410, 4, Kakashi, olha o Kakashi ai gente, vamos que vamos se inscreve, ativa o sininho e já deixa seu like na hora, beleza, vou tá te chamando aí, segura aí que eu vou tá te chamando, beleza mano? manda seu desafio aí mano, que eu vou tá te chamando, beleza, vamos que vamos família apenas os sorteados aí mano, beleza, passa no meu canal aqui, passa lá no canal do Lincoln e vamos que vamos família é o Luciano, calma agora eu tô te chamando, beleza, Gabriel, vamos lá pro do Gabriel agora mano, vamos pro do Gabriel agora, vamos pegar o ID dele aí que tá aí no chat aí mano, no chat da live, vamos que vamos lá, ai, deixa eu ir lá agora, é o 257 507 257 507 257 507 829 829 4 4, aí, Gabriel aí mano, se apareceu aí mano, eu vou tá te aceitando aqui agora, velho, velho, tá te aceitando aqui agora, velho, tá te aceitando aqui agora velho 1, 6, 7, 1, 6, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 4, 9, 5, vamos aqui, vamos família tá ali, eu achei tá ali, tá, velho foi o ID de mano, mano, não foi dessa vez, velho você tá usando uma atualização antiga, velho atualiza aí, e vamos que vamos, beleza valeu, mano, um like e mais um inscrito aí, valeu, Gabriel tamo junto, garoto seja muito bem-vindo à família do tio, beleza, cara vamos que vamos, família manda seu desafio aqui pra nós aqui, que nós vai estar te ajudando, beleza, família e vamos que vamos Gaming 102, 2 vamos aqui, tá ajudando aqui a galera vamos que vamos, família salve pro Brasil salve, família 249 é onde, mano? 249 é onde? epa, Kaique, doação, mano mano, eu não poderia estar ajudando não sei se você tá falando de fazer doação também me chama, mano claro, garoto claro, Vitor pode ficar sossegado aqui agora que eu vou te chamar, beleza? é 249 TFS, mano olha o José aí, mano calma aí deixa eu mandar aqui pra galera aqui Alice Bárbara José Jéssica 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 Pudim Maurício até eu, eu próprio aqui, mano vai Gabriel Quinda Gabriel Calan Gustavo Gustavo Jadson eu mesmo Rafael Valéria Mel Alice Alessandra Alisson Tainan Thaís Juan Juan nunca mais o Juan Victor Gabriel Luciana Ross Lucas Matheus É, terminou Vamos que vamos família Vamos nessa lá Aceita aí que eu envio pra todo mundo beleza? 227 vamos estar adicionando aqui agora 227 046 vamos estar adicionando aí Mohamed 10 Vamos que vamos família O ID aí você que não sabe família 258 3 pessoas assistindo mano não para de assistir não não para de assistir não 167 127 249 24 que foi isso é 5 velho 5 mano meu 8 tá bugado velho porque não tá achando mais a galera não tá achando mais a galera velho travou meu 8 balcão mano que porra é essa velho tinha uma bateria já descarregou família só pra você que oferta é essa mano tá vindo em vermelho até mano olha aí o 8 voltou louco agora mano mano enviou esse desafio e vamos 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 ver aqui o gringo aqui chama eu 2d7 2d7 0466 024 vamos ver aí nenhum usuário achou beleza velho não foi dessa vez vamos ver aqui agora o o tal aí foi mano valeu aí 153 epa tal 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 tá chegando aqui pode continuar mandando aí que tá chegando aqui salve caneca safadão salve garoto seja muito bem-vindo aqui no canal velho se inscreve ativa o sininho e já deixa seu like beleza mano pega o id que tá no título da live manda seu desafio e vamos nessa maluco salve minha chama fio vamos aqui vamos família entra no grupo aí do whatsapp mano que lá antes de eu dormir vou tá doando lá umas fichas pra galera lá mano beleza vamos que vamos e vamos nessa daquele tem desafio aí ó segura galera segura 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 pegar o daqui falei dois três seis sete sete quatro cinco três 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 quatro filha mandando deus aí vamos família vamos que vamos e vamos nessa maluco chama por favor cara não peguei nada ainda vitor você já pegou uma vez sim você já pegou velho você tá mentindo aí vamos eu tenho você adicionado aqui mano vamos ver você aqui agora vamos ver aqui bro dodger vamos ver aqui vitor se você não pegou ainda vamos ver vamos ver se você ainda não pegou vitor vamos ver vamos ver vamos ver vitor procurando vitor vitor aberto vitor é vitor você não pegou nenhuma tio sua live tem moderador não ainda não tem moderador velho porque eu não tô conectando no computador beleza cara mas vamos ver isso aí beleza vamos resolver isso aí e vamos que vamos manda seu desafio e vamos nessa já deixe seu like deixe seu like e vamos que vamos você ainda aqui no é que se inscreve sub 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 subscreve aí no canal e vamos que vamos melhor compartilhar compartilhar só e vamos que vamos ae mano tem como colocar pelo celular mesmo mano ae entra lá no grupo do whatsapp lá você tá me ensinando isso aí me ensina no grupo do whatsapp entra aí caneca safadão me ensina lá e vamos que vamos vamos ver isso aí beleza fera entra aí no grupo do whatsapp lá que eu vou estar te passando no instagram lá pra você tá conversando comigo beleza família você quer ficha lá mano peça lá pelo instagram mano peça pelo instagram e com certeza eu vou estar te ajudando beleza vamos que vamos família compartilha live e vamos nessa maluco canec mano tá sem whatsapp mano então me chama pelo message mano você tem message chamou mano ui mano salve skyzork salve garoto seja muito bem vindo aqui no canal do tio já se inscreve ativa o sininho das notificações e já deixa seu like beleza fera seja muito bem vindo aqui no canal e vamos que vamos vamos família vamos nessa pra seguir o tempo saúde 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 pronto tô inscrito mais um like ah muito obrigado galera vamos família manda seu desafio aí que eu vou tá te acertando aqui beleza mano tem aqui o carregador que tava 9% mano como é que pode isso 9% aqui mano aí cadê ele o cadê ele queira aqui queira aqui meu meu mensagem galera é jairo lisboa ou l no final beleza jairo lisboa l jairo lisboa l beleza bota lá que eu considero você vai tá me achando beleza espero entrar no game e olha você você é fake não mano eu não sou fake eu sou real mano eu sou real tá ligado vamos que vamos família vamos nessa mano ó o vitor aí mano vitor ele é ficou o mediu aí vamos chamar o talisson agora como tá foto um garoto de camisa preta com óculos e com corrente beleza corrente por prata camisa preta e usa óculos beleza cheguei deixando um like obrigado por esse seu limite se inscreve no canal também ativa o sininho e vamos que vamos pega o id que manda seu desafio quando você aparece aqui não tem nenhum que está te ajudando beleza 153 153 153 599 1885 talisson olha o talisson aí família vamos que vamos ver esse desafio e vamos como faço pra participar mano entra no grupo do whatsapp mano e depois eu vou estar passando o lá a imagem lá do instagram pra você estar seguindo beleza vamos que vamos família já deixa seu like ativa o sininho aí se inscreve no canal e ativa o sininho e chama qual é a palavrinha mágica do canal família qual é a palavrinha mágica do canal responde aí no chat aí beleza interage no chat não fica só assistindo interage no chat família conhece novos amigos que não sou eu faço a doação uma galera também faz a doação é manuel youtuber salve é manuel seja muito bem vindo aqui no canal mais uma vez garoto salve já deixe seu like beleza família vamos que vamos mano vamos que vamos aqui só temos 10 minutos de live beleza 10 minutinhos de live e vamos que vamos família a live já tem 51 minutos mano costumando fazer 60 minutos que é uma hora mano é fazer uma hora de live vamos que vamos beleza carros carros muito foda eita não sei esquece já mandei mas não chega mano continue mandando que vai tá chegando aqui beleza migueles tem 105 219 105 219 105 219 720 aí o marcos mandei pro marcos aí mano vamos ver o 258 258 98 68 210 vamos ver tu aí jander king aí olha vejo que você é fã do jander jander também é um doador aí o cara é um pouco difícil de fazer doação mais difícil lá do que aqui você tem mais vantagem beleza mano tá reiniciando aqui o 8 e vamos que vamos família manda seu desafio que com certeza você vai tá aparecendo aqui na telinha vamos já deixa seu like você ainda que não é inscrito no canal se inscreve entra no grupo lá do whatsapp que tá aí na descrição da live o link aí mano lá vou tá passando a imagem do instagram lá pra vocês estão seguindo beleza o mensagem galera encontra meu mensagem aí beleza esse é carros aí ó pediu pra seguir vocês aí beleza mano aí e tem galera tá me seguindo meu instagram já lisboa beleza mano já lisboa lá meu instagram aí carlos aí ó mendigo do youtube que é isso chama por favor um baninho claro pode deixar que eu te chamar beleza entra lá no jogo aí e vamos que vamos 7 minutos sete minutos para terminar live sete minutos que vai já vai fazer uma hora de live família mano sou de minha casa né velho óbvio sou de minha casa sou de minha casa mentira família brincadeira eu sou de ba mano de ba da bahia mano eu sou baiano família tá isso manda já enviou o desafio lá cara enviou o desafio agora é torne com genio de beleza mano deixa eu ver aqui te fico que nível máximo chama eu aí calma galera garoto vamos ver aqui o mendigo de youtuber vamos ver aqui o que gabriel chama eu aí mano por favor mano já te chamei lucas já te chamei você tá aqui lucas 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 gabriel lucas deixa eu ver o lucas aqui já te chamei você que me chamou mano você que nós já jogou lucas mas mano você desféi que com certeza vai estar aparecendo aqui beleza vamos que vamos família falta quantos minutos para terminar falta seis minutos para a live terminar família seis minutos e vamos aqui logo chama nesse número que eu te falo mano você acabou de chegar na live é que seja muito bem vindo mano então peguei nada para o menino galera vocês que não pegaram nada entre no grupo do whatsapp aí mano entre no grupo do whatsapp que eu vou estar passando lá a imagem do instagram para você está seguindo e falando lá no direct beleza fala lá no show do meu 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 no meu meu direct no meu direct no meu no meu meu direct perdi lá no meu direct pede lá por ficha lá que eu vou tá te ajudando bem agora se vir me chamando privada na do whatsapp vai levar um bloqueio lindo mano então espere lá no Grupo do WhatsApp, que eu vou estar passando, beleza? Família, 5 minutos aí Pra terminar a live, 5 minutos Mano, se liga O link do grupo do WhatsApp aí, mano Tá aí na descrição da live, beleza? Na descrição da live A live já vai terminar Falta 5 minutos, 5 não, 4 agora 4 minutos, mano Mano, seu desafio O seu desafio chegando aqui, mano, eu vou estar assistindo Aí o Lucas Lucas Gabriel aí, mano Se você chegou aqui, beleza, mano? Acho que é isso, é você, né? Se você chegou aqui Boa sorte aí, família E vamos que vamos, família Vamos nas 15 pessoas de China agora Chega aqui Já era, vai acabar a live Mendigo, entra no grupo do WhatsApp, mano Se você não tem o WhatsApp Vem aí meu mensagem Jairo Lisboa com L no final Lisboa L, bota Jairo Lisboa L, beleza? Vamos que vamos, família Já era, vai acabar a live Ah, cara Não fica triste não, mano A experiência é a última que morre, beleza? Você tá me confundindo, mano Eu sou nível 41, pô Você tá me confundindo Mano Então, entre no grupo do WhatsApp, mano Lá no Instagram Você me chama pelo direct Chama, filho Aí a palavrinha mágica aí do canal, galera Olha aí o Vitor aí Toda hora falando Palavrinha mágica do canal Se liga, família Chama, filho Não, só existe um Lucas no Mundo É, exatamente, mano Exatamente Não existe um Lucas no Mundo Existem vários, milhares, né, mano Pode ser, está? Claro, mano Instagram pode Jairo Lisboa, mano Vai lá Não é que você vê Uma foto de uma costa lá Não, que tá como privado, mano Tá como privado lá A conta tá privada, beleza? Você pede pra seguir lá, mano Que com certeza vai ser eu, beleza? Pede pra seguir Que ali é eu, beleza? A conta tá privada Vamos aqui, vamos, família Três minutos Três minutos Pra encerrar a live Três minutos Quando esse desafio E vamos que vão Lucas Gabriel Vamos ver você agora, garoto Vamos ver você agora Você tá dizendo que eu tô te confundindo, mano? Então vamos lá, né? É o... 126...